Oi, tudo bom? Eu me chamo Marcelo Rodrigo, bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou fazer um tie-dye nessa blusa aqui. É a minha primeira vez que eu tô fazendo isso e se você não sabe o que é tie-dye, vem comigo porque a gente vai personalizar essa blusa aqui. E aí eu vou passar uma dica pra vocês de como fazer, de como, aonde comprar e além disso ainda tem uma surpresa pra vocês que eu vou falando aí no decorrer. Não tem uma não, tem outras também. Deixa eu só tirar ela pra começar o trabalho. Então, ela tá aqui. Deixa eu só falar pra vocês. Tie-dye é uma arte de você pintar a blusa, de você tingir. Que na verdade tie quer dizer tiras, amarras e dai significa tingimento. E essa técnica é muito antiga. Na África, na Ásia, isso é muito comum. Até no Japão. E aí, o que que acontece? Essa técnica, ela foi muito popular nos anos 60, 70, pelo movimento hippie. E isso é um breve comentário sobre o tie-dye do que a gente vai fazer aqui agora. E agora eu vou falar pra vocês os ingredientes que vocês vão precisar pra fazer uma blusa dessa. Agora vamos pra blusa. Eu trouxe aqui uma blusa branca. Ela tem que ser... Pelo que eu vi, eu não testei nos outros tecidos. Igual eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô fazendo. Mas as pessoas dizem que é melhor o tecido de algodão. Então, você vai precisar de uma blusa branca. É... Na verdade, é... Eu vi muita gente fazendo com... Com elástico. Que fica mais fácil. Só que como eu não tenho elástico, eu trouxe um nylon aqui pra poder enrolar ela. Então, eu vou usar nylon, mas pode ser elástico. Blusa branca. Uma bacia, porque eu preciso colocar ela dentro da bacia. Um garfo. E três cores de tinta. Essa daqui é neon. Não tá sendo patrocinado, mas eu vou mostrar que é da Acrylex. Então, ela vem nesse potinho. Eu comprei o amarelo, fluorescente. Verde, fluorescente. E o rosa, fluorescente. São três cores. Só que elas custaram entre cinco, seis e pouco. Eu não lembro muito bem quanto que foi, mas foi por esse valor. E elas são as mais caras. Por quê? Porque elas são fluorescente. E aí, depois a gente testa isso daqui no final do vídeo. Mas, o que acontece? Pra você que quer fazer a blusa e tá achando, ah, será que é cara essas tintas? Não. Essas daqui são as mais caras. Uma das mais caras, né? Porque eu acho que tem a de glitter também, mas enfim. Isso não vem ao caso. Mas as tradicionais, eu acho que você encontra até por três ou quatro reais. Não sei também, né? Mas não é um preço absurdo. É, vou pegar aqui dois copos. Dois não, três copos, porque são três cores. E essa daqui é água. Depois a gente vai misturar pra poder fazer a blusa. E esse daqui é um borrifador. Mas isso daqui, assim, se você tiver, beleza. Se não tiver, tudo bem. Só jogar um pouquinho de água pra borrifar, assim, um pouco de água. Pra ela ficar meio úmida. Quando ela ficar úmida, aí você pode começar o trabalho. Então vamos lá. Eu vou pegar esse cabide aqui, porque é um improviso aqui em cima da hora. Porque eu já vi, gente, eu trouxe aqui três copos brancos. Mas tem gente que usa aquele negócio de botar ketchup. Ou uma garrafa mesmo de plástico e coloca a tinta dentro e sacode. É bem melhor pra misturar. Só que aqui, como eu não tenho a garrafa, eu vou pegar isso daqui só pra poder colocar em cima. Um improviso mesmo, gente. Eu vou abrir ela e pra derramar aqui, eu vou colocar de cabeça pra baixo. Eu espero que isso não manche o copo. Porque senão, vai dar problema. Agora eu vou virar todas aqui no copo. Que não tá descendo. Ela é bem grossa. Tá descendo. Aqui, a amarela já tá descendo. Pega o borrifador e borrifa. Até ficar úmida. Borrifa bastante, gente. Pra poder ficar bem úmida mesmo. Não encharcada, mas úmida. E tenta passar em tudo. Em todas as partes. Pra que não fique faltando nada. Que aí um lado fica úmido, o outro fica seco. Então, gente, ó. Como que tá? Tá bem úmida. Então, é assim que vocês tem que deixar. Agora sim que a gente vai girar. Eu perdi um bom tempo aqui. Então, deu tempo de descer toda a tinta. Então, sempre faça nessa ordem. Sempre coloque a tinta assim pra descer. E depois você vai e faz isso que eu fiz agora. Agora sim, você pega o garfo. E vai rodando. Vai rodando. Deixa eu ver se eu consigo inclinar aqui pra vocês verem. Tá, não tá uma coisa assim. Nossa, que perfeito, Marcelo. Mas deixa eu ajeitar aqui. Depois você tira o garfo. E aí vai ficar assim. Agora sim a gente vai amarrar o nylon. Ou o elástico. Beleza. Ficou assim. E aí eu vou ajeitando aqui. Porque como é nylon, não é elástico. Então, fica meio solto. Agora eu vou dar uma amarrada aqui. E aí eu separei assim. Aqui tem quatro partes, né? Porque eu separei em formato de cruz. Então ficou um, dois, três, quatro. Mas eu vou tentar fazer o máximo possível um triângulo. Porque eu só tenho três cores. Então eu vou tentar fazer com três. Então vamos lá pra ver se vai dar certo. Aqui eu vou usar a medida do pote. Esse pote aqui, ele é de 37 ml. Então é essa medida que eu vou usar. Vou usar dois potes desses aqui. Enchi aqui de água. E agora eu vou sacudir ele. Deixa bem misturado, gente. Deixa. Se tiver alguma coisa grudando, vai mexendo. Até diluir. Eu não sei se vai dar pra aproximar e a resolução ficar boa. Mas olha aqui. Eu vou tentar depois de fazer uma aproximação. Mas tá assim, ó. Mas eu acho que a resolução não vai ajudar. Porque a câmera tá muito longe. Apesar que eu ainda tenho uma surpresa pra vocês. Então eu acho que não vai sobrar tinta. Então, aproveita. Deixa eu falar com vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal e me assistiu até aqui. Aproveita pra se inscrever no canal. Se inscreve no canal porque vai ter mais dicas. E outra coisa. Aproveita pra comentar também. Se você gostou, se você quer outras dicas. Se valeu a pena. Porque assim eu trago mais temas assim pro canal. Eu pesquiso mais temas assim pro canal. Então, acho que já tá bem diluído. Agora vamos despejar. O verde eu vou colocar aqui. Ah, meu Deus. Já fiz besteira. Nossa. Caiu muito. Eu vou ter que aproximar mais. Pera. Deixa eu colocar aqui junto com vocês. Então, gente. É isso. Já estraguei a blusa. Mas vida que segue, né? Como que eu vou mostrar isso? A besteira que eu tô fazendo aqui. Lembrando que essa é a primeira tentativa. Deixa eu tentar botar aqui. Tá. Agora, deixa eu colocar o amarelo aqui em cima. Estão vendo isso? Estão vendo isso? Por isso que você não pode misturar. Não pode misturar. Tá. Vamos lá. Firme e forte. Tentando fazer o tie-dye. Tocar verde aqui. Tá. Agora eu vou tacar um pouco de rosa aqui. Eu vou tacar um pouco de amarelo aqui. Ficou bom? Não sei. Isso a gente só vai ver amanhã. Mas eu acho que não ficou tão bom assim. Mas olha. Tá assim. Vamos ver como que isso daqui vai ficar amanhã. O importante é não deixar nenhuma parte branca. É deixar todas as partes coloridas. Se não der certo, a gente ganha experiência pra próxima. Aí eu trago um vídeo fazendo direitinho pra vocês. E aí pelo menos fica esse vídeo como exemplo de como não fazer o tie-dye. Eu tô só achando que eu caguei com tudo. Nossa. Nossa. Não. Realmente. Eu acho que eu caguei com tudo. E isso daqui não vai dar certo. Não. Realmente. 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 Eu vou lavar minha mão. Olha aqui. Ai, pera aí. Não vai estragar mais ainda. Tá tipo um amarelo aqui. Tá um vermelho. Tá um rosa. Tá um verde. Tá tudo bagunçado as cores. Mas isso a gente só vai ver amanhã. Então vamos deixar isso daqui de um dia pro outro. Tem gente que fala que é pra deixar quatro horas, oito horas. Eu vou deixar. Que horas são agora? São quatro e meia da manhã. Então eu vou deixar até quatro e meia do outro dia. Não sei. Depois eu falo pra vocês até quanto tempo eu vou deixar. Oi, tudo bom? Então, gente. Deixa eu contar pra vocês. Olha aqui o resultado do tie-dye que eu fiz. Não ficou muito bom. Quer dizer, não ficou bom. Mas eu vou falar o que não ficou bom. Mas pelo menos a surpresa que eu preparei pra vocês vai dar certo. Não era como eu esperava, mas vai dar certo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá. Ó. Aqui era a parte que era pra ficar rosa. Só o amarelo que ficou. O amarelo conseguiu pegar ainda. Isso aqui tá muito feio. Se você assistiu o vídeo todo, você vai ver quando eu despejei o produto, como que eu fiz. Então, aquele jeito é errado, né? Mas, olha aqui. Como ficou atrás. Ficou um verde manchado aqui. Meio rosa, meio amarelo. Ficou meio, tipo, bagunçado. Então, o que eu vou fazer pra não perder essa blusa? Vou usar pra quando eu for pintar a parede do meu quarto. Então, já vou guardá-la aqui pra isso. E uma das coisas que eu vou falar pra vocês é invista num pote com bico, pelo menos. Não precisa nem ser caro ou comprar nem nada. Mas que tem um bico pra você poder colocar ali direitinho. Porque eu botei no copo, diluí no copo. Com a intenção de quê? Ah, vai aparecer no vídeo. Ah, o copo é transparente. Tudo isso. Beleza. Só que a hora de virar ali o produto na blusa... Nossa, deu tudo errado. E aí... Mas não ficou tão ruim, não. Sabe por quê? Porque olha só esse vídeo aqui. Esse vídeo é um vídeo do... Quando ele tava úmido ainda. Tava na corda. Então, ali dá pra você ver bastante as cores, assim. Então, se tivesse secado ali, talvez não teria esse resultado. Mas o que que aconteceu? Então, isso foi ansiedade, antecipação, querer gravar logo o vídeo. E aí, que fez o quê? Eu pegar a blusa que tava enrolada. Eu tirei toda ela. Eu tirei os novos dela. E coloquei no sol pra secar. Ela ainda tava muito úmida. Ela tava encharcada. No dia seguinte, ainda tava encharcada. Ficou umas 12 horas. Ficou umas 12 horas e ainda tava encharcada. Eu coloquei no varal e no sol. Quando ela tava úmida, aí eu falei... Não, chega. Eu acho que já fixou um pouco a cor. Porque o meu intuito era ficar, assim... Uma cor não tão forte. Então, eu falei assim... Vou tirar, vou jogar e vou lavar. Quando eu comecei a lavar, o negócio começou a sair tanta tinta, tanta tinta, que eu tava vendo que não era tinta, assim, o excesso de tinta. Era a tinta que tinha... Que era pra ficar na blusa. E a blusa tava ficando branca. Aí eu fui e parei de lavar. E aí, o que acontece? Eu já tinha lido isso aqui, ó. Que ela tem que ficar 72 horas pra pegar a cor. Só que eu fiz aquele negócio, né? Eu falei assim... Ah, não vou deixar 72 horas porque eu não quero essa cor tão forte. Que eu escolhi a cor neon por conta de uma festa que eu ia. E aí, depois veio a pandemia, tudo. Aí não deu pra mim ir. Mas eu ia guardar a blusa pra isso. Aí eu pensei assim... Ah, vai ficar uma cor mais... Mais fosca, assim. Uma cor mais clara. Aí eu falei assim... Eu vou lavar logo. Deixei 12 horas e falei... E lavei. Só que aí... Não deu tempo de entrar. Então, tipo assim... Não... Não deu certo. Então, essa é uma dica. Respeite isso daqui. Se é que tá dizendo 72 horas... Ela só vai ficar boa em 72 horas. A blusa tem que secar. Se a blusa não secar, não vai dar certo também. Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui. Ah, uma coisa que eu queria dica de vocês. É que tem muita gente que tá diluindo em álcool. Eu diluji... Eu tava diluindo em água. Então, tipo assim... Eu não sei se funciona com álcool. Mas pode funcionar também. Mas eu queria saber se dá certo mesmo. Se você já fez o tie-dye, deixa aqui nos comentários. Porque a próxima que eu fizer, eu quero que dê tudo certo. Que não dê erro. Então, deixa eu ver aqui. Outra coisa também. O recipiente eu já falei. E... O que acontece? É fácil, gente. É fácil fazer. É simples fazer. Só que alguns detalhes, assim... A gente acaba esquecendo. Ou não lendo. Ou não... Eu acho que esse vídeo aqui tá muito explicado. Tudo que você deve usar. Fazer o passo a passo. Que você vai chegar no seu resultado final. O único problema meu foi esse. Antecipar as coisas. Eu fiquei assim... Não, gente. Eu estraguei a blusa à toa. Mas agora vamos lá pra surpresa. Então, essas tintas eu comprei todas florescentes. Por quê? Porque eu ia numa festa que tinha aquela luz negra. Que eu já até ensinei a fazer aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards. É aquelas festas onde você entra na balada ou entra na festa. Sua blusa meio que acende. Quando você tá com qualquer coisa florescente, ela acende. Então, eu vou fazer aqui pra vocês. Deixa eu só mudar a luz. Então, pessoas, esse é o efeito que eu falei pra vocês, ó. Só vai pegar no amarelo por conta que só tem amarelo, né? Mas aqui, ó. Um pouco do verde. Mas o que você vai ver mais acender é o amarelo. Deixa eu ir mais aqui pra trás. Olha aqui, ó. Como acende. Imagina se essa blusa tivesse saído do jeito que deveria sair. Ia ficar muito bonito. Então, espere nos próximos vídeos. A gente faz uma blusa neon, uma blusa que não seja neon, ou sei lá. Mas eu vou fazer uma outra e vai dar certo dessa vez. Então, eu espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se assistiu, se inscreva, se gostou. Ative o sino de notificação. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.